O que foi? Deita lá, bonito. Deita. Ai, que brisa. Deita lá, bonito. Deita lá. Deita. Não, cara, agora não. Vai lá. Senta aí. Senta. Deita, deita. Senta, bonitão. Agora deita. Deita. Deita aí. Deita. Ai, que gostoso. Isso. Um, dois, três. Um, dois, três. Ele conheceu a brisa e a brisa foi com ele viajar. E lá no alto paraíso resolveu com a benza eu vou me casar. Vieram para o pé de serra, veio ele mais brisa para passear. E a brisa se deitou com ele para cochilar. E a brisa lhe tocou a pele com a densidade da brisa no mar. Ele achou que a brisa era uma dessas brisas só de primavera. Mas na verdade a brisa era um escultor. Ela era um escultor, ela brisa solar. Ela era um calor para queimar sua cerâmica, para quebrar sua dinâmica. Ela era um escultor. Ela era um escultor. Barco a vela para o seu mar. Barco a vela para o seu mar. Ela era um escultor. O seu amor, o seu óleo essencial. Aromatizando. Ele conheceu a brisa e a brisa foi com ele viajar. E lá no alto paraíso resolveu com a brisa. Eu vou me casar. Vieram para o pé de serra, veio ele mais brisa para passear. E a brisa se deitou com ele para cochilar. E a brisa lhe tocou a pele com a densidade da brisa no mar. A brisa agora era mais leve, era gás de hélio pronta a desultuar. E ele achou que a brisa era uma dessas brisas só de primavera. Mas na verdade a brisa era, era vento solar. Ele era um escultor. Ela brisa solar. Ela era o calor. Pra queimar sua cerâmica. Pra equilibrar sua dinâmica. Ela era o seu amor. Barco a vela pro seu mar. Ela era o seu amor. O seu óleo essencial. Aromatizador. E aí? O que é isso?